Os pais que estão planejando colocar os filhos na escola em 2015 devem se programar. O prazo de inscrição para a rede estadual de ensino foi prorrogado. A segunda coordenadoria achou por bem a prorrogação desse prazo, porque sexta-feira, dia 31, foi feriado em São Leopoldo, e em muitas cidades foi transferido o feriado do funcionário público para sexta-feira, e era o último dia. E também porque não tinha o número suficiente, o número esperado de crianças inscritas, que já deveriam estar inscritas. Então, houve essa prorrogação até o dia 5 de novembro. A inscrição para o primeiro ano de ensino fundamental abrange todas as crianças que já possuem ou vão fazer seis anos até o dia 31 de março de 2015. Para os demais cursos e idades, o candidato pode escolher entre o normal, também chamado de magistério, o técnico integrado, o educação profissional subsequente ao ensino profissional e o aproveitamento de estudos do curso normal. É feito pelo site da Seduq, ou quem não tem acesso, a gente também tem feito na própria escola. Algumas escolas, para quem não tem acesso à internet ou encontra alguma dificuldade, porque às vezes as pessoas não estão acostumadas, aí a gente tem feito nas escolas também. Quem já tem mais facilidade pode fazer, precisa da documentação do responsável e principalmente a certidão da criança. Após a inscrição, o candidato deve verificar no site da Secretarista Dual de Educação para qual escola ele foi designado. A data para imprimir o documento e levar até a escola para efetuar a matrícula presencial é de 5 a 13 de janeiro. A diretora Elisângela alerta para o cumprimento dos prazos. É uma questão de organização, porque daí de acordo com o número de inscritos designados, por exemplo, para a nossa escola, Escola Adelaide Sabrito, é que vai ser dado o número de turmas. Tem pessoas que esquecem e aí quando buscam a vaga lá em março, quando inicia as aulas, aí ficam sem a vaga ou ficam sem a vaga na escola que querem. Né? Né?